Olá, meu pessoal, tudo bem? Tony Cavalcante do Treino Funcional Canino. Estava aqui parado, lembrei de um problema que eu tive com alguns cães há um tempo atrás, que foi parar na delegacia. Então, você que é treinador, você que é passeador, e você mesmo que mora em apartamento e que tem seus cachorrinhos, então, fica ligado que eu vou contar para vocês uma história muito interessante, que pode ajudar, é que vocês não têm o problema que eu tive. Há um tempo atrás, eu estava em São Paulo, dando algumas aulas para três cães, um bulldog inglês, um vira-latinha e um dacho. E era perto do MASP, num apartamento. Então, como eu estava no terceiro andar, eu precisava sair com esses cães e descer pelo elevador de serviço. E olha só o que aconteceu. Vocês que me conhecem há um tempo, sabem que minhas aulas sempre foram acompanhadas pelos donos ou por um responsável. Nesse caso, o motorista e a babá estavam me acompanhando, porque eles tinham que saber quais eram os comandos que os cães estavam aprendendo. E os donos estavam viajando. E o que aconteceu? Nós descemos com os cães, fomos até ali perto do MASP, tem uma praça ali, tem o Trianon, não sei se vocês conhecem, e fui treinar os cães junto com o motorista e a babá. Fiquei cerca de uma hora e meia com eles, ensinei tudo para eles, passei os exercícios que eles estavam aprendendo. E ao voltar para o prédio, claro, fui esperar na frente do elevador com meus cães. E todos os cães que eu estava, estavam com guia, preste atenção. Quando abriu a porta do elevador, um cãozinho já estava lá dentro. E avançou, assim que a porta se abriu, avançou no budogue inglês que eu estava treinando. Os outros dois pequenininhos ficaram quietinhos, mas o budogue inglês foi atacado. E o que aconteceu? Ele reagiu. Tentei segurar, consegui apartar a briga, só que o dono do cachorro que estava no elevador entrou em pânico e começou a gritar, a xingar. E o meu cachorro, que eu estava treinando, aliás não era meu, era do cliente, logo um soltou o outro e o outro se soltou também. Então não houve graves danos. Só que esse senhor depois foi até a delegacia e contou a história dele para o escrivão. E olha o que acontece. Três dias depois, recebo uma intimação para comparecer na delegacia. Dei muita sorte porque eu já tinha treinado o cachorro do escrivão e ele me reconheceu. E aliás, eu nem sabia que era o escrivão daquele distrito. Eu já tinha treinado o cão dele. E ele me reconheceu, falou, Tony, o que você está fazendo aqui? Isso daqui está correto? A pessoa que esteve aqui, não vou citar o nome, falou que o seu cão foi agressivo, que você é uma pessoa mal educada. Está aqui, no boletim. Eu me precavi e levei meu advogado, claro, né? E foi muito simples eu provar o que aconteceu. Por quê? As câmeras do elevador e do corredor estavam ligadas. Eu só pedi para ter acesso às câmeras e levei as filmagens. Claro que isso não deu nada e eu também não processei o dono do cachorro, porque isso ia levar muito tempo e eu não vou gastar meu tempo com isso. Mas estou contando essa história para vocês, para que vocês tomem mais cuidado. Ao abrir o elevador, sempre fiquem um pouco mais para trás, sempre deixem as pessoas saírem. E se acontecer um fato, igual ao que aconteceu comigo, mantenham a calma e, se forem prédios, vocês podem pedir também, como eu pedi, as imagens. E se não, tentem gravar naquele instante. E também tive sorte, por quê? As duas pessoas que estavam comigo, tanto a babá quanto o motorista, foram minhas testemunhas e me ajudaram muito. Então, nada aconteceu. Mas é um alerta para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora vou dar uma aula aí. E em breve volto aqui para contar mais histórias sobre cães. Até mais! E a nova era! E aí E aí